Sai o número Caneta Azul Cala a porra, a gente vai bater de livro Pronto, coisado, a porra, cala Pronto, vá Nem tava ligado pro microfone Sai o número Caneta Azul da banda Oxys Cala a porra, a porra Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.